Salve, salve literários! Aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do canal Escritores Ecréticos. E o vídeo de hoje é sobre o carnaval. Então você já sabe como é que funcionam as coisas aqui, né? Segue a vinheta! E aí, literários! Tudo bem com vocês? Renato Lira mais uma vez na área com o vídeo do canal Escritores Ecréticos. Mas antes de começar o vídeo de hoje, já sabe, né? Deixa o seu like se ainda não deixou, se inscreva no canal e ativa o sininho. Porque assim toda vez que tiver vídeos novos no canal, o YouTube vai te avisar. Mas às vezes o YouTube esquece, então sempre corre lá no canal, que sempre tem vídeos novos para você, certo? Lembrando que agora quando você vai ativar o sininho, existem três opções. Avisar todas as notificações, avisar ocasionalmente ou não avisar nenhuma. Seleciona sempre a opção avisar todas as notificações, que assim vai ajudar o YouTube a entender que você curte os vídeos aqui do canal. E sempre quando tiver vídeos novos, o YouTube irá recomendá-los para você, beleza? Pessoal, um recadinho ventilador, ligado, calor externo, então só assim, para eu conseguir gravar vídeos para vocês sem derreter, beleza? Pessoal, mais dois recadinhos aqui, básico. Primeiro, eu fiquei duas semanas sem gravar vídeo. Gravei um, postei um ontem, segunda-feira. Se tudo tem certo, eu estou gravando esse vídeo no domingo, tá? Então, consequentemente, amanhã, segunda-feira. E este, que eu estou gravando de carnaval, na terça, certo? Então, eu fiquei essas duas semanas sem gravar, mas não foi nenhum problema técnico, não foi nenhum problema de internet, nenhum problema. Foi um problema pessoal, certo? Nada também agravante, saúde. E que eu tive que resolver esses probleminhas, essas pendências pessoais. E eu fiquei sem tempo para gravar, certo? Nada de mais, tudo certinho, tudo nos conformes. Não foi problema técnico, foi falta de tempo mesmo. Eu preciso me organizar. Para vocês terem noção, eu não consegui nem estudar essas duas semanas que se passaram. Mas, eu vou ver se agora, se essa semana eu coloco minha vida no eixo, porque eu tenho três coisas para fazer, quer estudar, gravar vídeos e fazer um negocinho aqui, que eu estou começando um trabalho aí, para tentar ter um tempo a mais, né? Então, por isso. Outro recado. Estou sem boné, tá? Lembrando que eu leio os comentários de vocês, certo? Eu fiz um vídeo, eu acho que foi... Raimundo Monteiro. Raimundo Monteiro tem o seu fã-clube aqui neste canal, né? O pessoal que assistiu os vídeos referentes a ele, vídeos de resenhas, tudo referente a ele. Foi um rapaz chamado Fernando Neto. Fernando? Mas... Eu recebi sua crítica, tá? Já tirei o boné, tá? Estou melhorando um pouco a minha dicção aqui. É meio complicado mesmo, às vezes, a forma de ler aqui, certo? Mas, é outra questão. Quando eu vi o... O comentário, para mim, eu li Felipe Neto. E é Fernando Neto. Quando eu vi Felipe Neto, eu falei, o que esse filho da P, né? Está aqui no meu canal. O cara não tem nada para fazer, o cara não tem milhares de seguidores, o que o meu canal é relevante para ele. Eu já ia dar uma resposta, mas aí eu falei, deixa eu ver. Que, né? Que ele tem a foto dele lá. Eu nem sigo o canal dele. Mas eu falei, Ah, Fernando Neto. Então, Fernando Neto, muito obrigado pela sua crítica, tá? Crítica construtiva é sempre bem-vinda aqui do canal. Beleza? É só dando uma dente aqui para... Porque ele fez uma crítica. Mas, gente, eu entendo como crítica construtiva. Certo, então? E se você ainda não é inscrito, Fernando, faz favor, se inscreva, ativa o sininho, certo? Vai avisar todas as notificações, beleza? E a galera que entrou recentemente no canal, muito obrigado, tá? Então, eu acho que cerca de 15 pessoas recentemente no canal. E muito obrigado de verdade. 15, entre 15 e 17 pessoas entraram. Muito obrigado. Eu sou muito grato. A credibilidade que vocês dão aqui para o amiguinho. Certo? Outra questão, galera. Como hoje é carnaval, o certo seria eu ter gravado esse vídeo na sexta-feira, certo? Que tradicionalmente, o carnaval começa na sexta. Mas, no calendário oficial do nosso país, o carnaval está no dia 25. Por isso que esse vídeo está saindo dia 25. Então, não tem lógica eu falar das conscientizações, o que você deve fazer, o que não deve fazer no carnaval, se isso é certo. Só que já passou. Mas, assim, eu ia até preparar uma pesquisa sobre a história do carnaval, que tem toda uma história, que tem até na época da Bíblia. Começou essa questão do carnaval, tem a influência da igreja católica, entendeu? Então, tanto é que existe quarta-feira de cinzas, que eu vou gravar um outro vídeo falando quarta-feira de cinzas, entendeu? Mas, o vídeo que eu quero falar com vocês aqui hoje é sobre conscientização. Não só no carnaval, mas em qualquer feriado prolongado que existe, certo? O que acontece, galera? É um assunto não muito agradável, não é um assunto que eu gostaria de trazer aqui no canal, mas é um assunto que é necessário, certo? Toda vez que tem um feriado prolongado, Natal, Ano Novo, Corpus Christi, carnaval, todos os feriados prolongados, certo? Quando é independência do Brasil, quando é proclamação da república, certo? Toda vez que é um feriado prolongado, onde as pessoas folgam nas empresas, ou é ponto facultativo, certo? as escolas não usar... Existe uma tradição de que você faz. Viajar, festejar, né? Folgar. Só que, gente, existem pessoas que já saem do sentido de fazer maldade. Já existem pessoas que se apolam os limites, certo? Hoje em dia, a população está mais conscientizada. Existem campanhas, certo? No teor sexual, para você usar preservativos. No teor de não consumir... Se consumir bebida alcoólica, não dirigir. Entendeu? Questões de você não usar entorpecentes, dependentes de quem fazer... Fazer... Se internar numa clínica de reabilitação. Só, gente, que parece que eu já ouvi muitas pessoas falando assim, ah, o que é proibido é mais legal. O que é proibido é mais gostoso. Só, gente, que acontece o quê? Quando você faz alguma coisa que prejudica só você, só você, tá tudo certo. Você é dono do seu nariz, certo? Só que existem fatores que você acaba prejudicando outra pessoa, certo? Seja de modo involuntário ou seja de modo voluntário, certo? Vou colocar um fator mais real e que atinge muitas pessoas no nosso país. a pessoa geralmente quando ela está alcoolizada ela se sente a última bolacha do pacote. Tem muita gente que tem esse tipo de reação quando está alcoolizada. Ah, que eu sou super-homem, que nada vai me acontecer. É onde a pessoa pega o carro e sai desinfriado pelas estrelas. Só que esses ser humanos pra não falar outra coisa, eles acabam batendo o carro. Quando eles batem sozinhos ou quando eles batem e morrem, tudo bem. Procurou, né? Sabe? Se a pessoa sabe que quando ela bebe ela tem essas atitudes, procure não beber. A pessoa não é nenhuma dependente, né? Se você vê que você não está conseguindo parar, procura ajuda. Entendeu? Ninguém é totalmente independente nesse bem. Só que acontece, quando a pessoa às vezes está com outras pessoas no carro, entendeu? Quando a pessoa bate em outro carro e as outras pessoas morrem, ou a pessoa fica paraplégica, ou a pessoa fica totalmente carbonizado. Quando a pessoa não morre, fica toda aquela sequela física, certo? Toda aquela sequela às vezes psicológica, a pessoa fica vegetando. Então, gente, isso eu acho que chega a piorar e muito a situação. Por que que acontece? A pessoa que está alcoolizada, a pessoa que provocou acidente, às vezes não acontece nada. Só acontece com quem bateu, entendeu? Eu já vi muitas pessoas, hoje em dia, existem todo tipo de viagem que é registrada em não sei quantos acidentes de trânsito e na maioria das vezes a pessoa está sobre efeito de drogas ou sobre efeito de álcool. Entendeu? Então, gente, vamos nos conscientizar toda vez que for viajar, toda vez que for você ver que vai beber, combina, todo mundo agora vai em grupo, todo mundo vai economizar as despesas, vai todo mundo no mesmo carro, combina com uma pessoa, quem é que não bebe, tem sempre alguém que não bebe ou alguém que se compromete a não beber para não ter esse problema, certo? E mesmo assim, às vezes a pessoa que está dirigindo eu já vi casos da pessoa que está dirigindo ter tanta bagunça no carro, tanta bagunça no carro e a pessoa um segundo de desvio já bate o carro, entendeu? O caso que eu vi, o caso que eu fiquei sabendo não foi uma batida tão grave, ninguém saiu ferido, foi uma batida de um carro no outro, assim, sabe? E era a subida da serra da volta da praia, mas entendeu? Às vezes por um descuido todo mundo que dirige, que pega estrada sabe que toda atenção é pouca, certo pessoal? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu não falei muito de carnaval, mas eu vim falar mais de conscientização, certo? Porque hoje é carnaval, tem muita gente voltando, muita gente que vai estar voltando amanhã, certo? Que é quarta-feira de cinzas, que muitas coisas vão começar a funcionar depois do meio-dia, então a pessoa deixa pra voltar hoje à noite ou deixar pra voltar amanhã ou tem aqueles que são abençoados que vai voltar só na semana que vem, né? Então, pessoal, então, esse foi o meu recado de hoje, certo? Espero que vocês tenham curtido, se você curtiu esse vídeo já deixa o seu like se ainda não deixou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo com seus amigos, eu sou o Renato Lira e esse foi mais um vídeo do canal Escritores Ecléticos. Até a próxima, pessoal. Fui! Fui!